Eu sou o Júlio Zé Marcos, estou na unidade de Fabril da Tupema Cozinhas Profissionais, o principal fabricante de cozinhas profissionais do Brasil. Vou estar apresentando o lançamento da Tupema, que é focado no rei de fast food, restaurante onde você tem uma fritadeira compacta de alto rendimento. Essa fritadeira tem 18 litros e tem uma potência de 8 mil watts, muito rápido. Ela vem acompanhada com dois cestos, armados em casa. Vem uma parte inferior à sua tampa, um pegador que não transmite calor. Ela tem uma tecnologia de inscrição de calor homogênea em toda a sua curva, com uma zona fria na parte inferior. A sua resistência é altamente resistente. A verdadeira fritadeira, a fritadeira de boa qualidade, é que a fritadeira, quando você desce o cestinho com a sua batata frita ou com o seu produto, a temperatura não tem oscilação. Se a temperatura não tem oscilação, o que vai fazer com a batatinha frita? Vai ter aquele efeito da batatinha frita da grande rei de fast food, onde a parte externa é cruquinha e a parte externa é cremosa. Na hora de você fazer a higienização dela, é muito fácil. A parte que peirou, você vai abrir a palma e vai descartar o óleo. Ou você pode guardar o óleo em uma cesta ou no tambor, e você fazer a sua indignação e fazer a limpeza. Ela vem com indicador de nível, com descanso, com dois cestos. Ela pode ser acoplada em uma coifa sem duto ou em uma coifa com duto. Uma informação sobre essa fritadeira, ou produto para hamburgueria, restaurante, restaurante, de primeira linha, vem em contato conosco. O meu WhatsApp, o meu e-mail está na parte de baixo, ou me dê um positivo no YouTube, e passe a me seguir no YouTube. Assim que eu tiver novidades, sobre equipamentos, para cozinhas nacionais, que você vai estar recebendo.